Olá amigos, muito bom dia a todos. Está começando mais uma edição do AgroLink News nesta sexta-feira. Hoje dia 7 de maio de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e na pauta de hoje nós vamos falar sobre a proposta do Ministério da Agricultura para aumentar a produção brasileira de cacau. Destaque ainda para o mercado de algodão. Vamos trazer as notícias do agronegócio, atualizar a previsão do tempo para este final de semana. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no seu podcast diário. E a gente começa o programa de hoje trazendo as principais manchetes do portal AgroLink, o principal site de notícias do agronegócio brasileiro. No Rio Grande do Sul, a previsão de geada e baixas temperaturas coloca os produtores em alerta. A presença do ar seco e frio vai manter o tempo firme e as temperaturas baixas em todas as regiões. Além disso, avança a criação da vacina contra a peste suína nos Estados Unidos. Atualmente, não existem imunizantes comerciais disponíveis no mercado. É notícia no AgroLink que um projeto está substituindo a fiscalização agropecuária por autocontrole. Assim, os produtores e a indústria deverão implantar programas para garantir a segurança no campo. Na pecuária, as exportações de carne bovina registraram um bom desempenho. Em abril, foram vendidas mais de 125 mil toneladas ao mercado externo. Estas e outras notícias estão todas lá em agrolink.com.br. Passe lá, visite o nosso portal e fique muito bem informado. E como eu havia destacado anteriormente, o governo federal vai investir mais de 4 milhões de reais para alavancar a produção de cacau no país. O objetivo é tornar o Brasil autossuficiente na sua produção da fruta até o ano de 2025. Mais detalhes a gente confere na reportagem de Sérgio Pastor. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por intermédio da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, CEPLAC, e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, inauguraram uma unidade mista de pesquisa e inovação, o MIP, do cacau em Leos, na Bahia. Para fortalecer a cadeia produtiva do cacau, serão investidos 4 milhões e 700 mil reais em quatro linhas de pesquisa, além de transferência de tecnologia entre as instituições. A parceria para o MIP alia o conhecimento da CEPLAC, responsável por um dos maiores bancos de germoplasma de cacau do mundo, e a infraestrutura da Embrapa, com seus laboratórios de pesquisa genética e tecnologia. A ministra Tereza Cristina destaca que a UMIP é a base para a revitalização da cacauicultura e o alcance da meta de autossuficiência na produção de cacau até 2025. Em busca da meta da autossuficiência, esperamos conseguir destinar, ao longo dos próximos dois anos, 15 milhões de reais ao setor. Provoeremos a expansão da área plantada, a ampliação da produtividade e a melhoria da qualidade do produto. Depois de enfrentar pragas, quedas de preço, fechamento de roças e desemprego, a cacauicultura no Brasil vive uma fase de recuperação e perspectiva de aumentar a produção em 60 mil toneladas nos próximos quatro anos. De Brasília, Sérgio Pastor. E agora eu faço contato com o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, presidente da Abrapa, Júlio César Busato. Obrigado pelo contato. Inicialmente, presidente, qual é a avaliação do senhor com relação aos preços oferecidos hoje pelo algodão brasileiro? Olha, nós estamos vendo com bons olhos. Realmente, com essa pandemia, houve uma redução no consumo de algodão mundial, que caiu de 27 milhões de toneladas para 22 milhões de toneladas de algodão. Felizmente, houve uma recuperação de uma forma, inclusive, mais rápida do que nós imaginávamos e hoje o mundo já está consumindo algo em torno de 26 milhões de toneladas novamente. Então, nós estamos muito próximos daquilo que nós estávamos antes da pandemia e devemos voltar aos números que nós estávamos. Então, isso refletiu no preço do algodão e trouxe de volta aqueles preços do algodão em dólares que nós tínhamos em setembro de 2019. Agora, presidente, a pluma foi bastante afetada durante a pandemia. Como será feita esta recuperação no mercado? Na verdade, nós temos trabalhado internamente aqui no Brasil com o projeto Sol de Algodão. E o projeto Sol de Algodão tem como objetivo substituir as roupas de fibras sintéticas que possuem todo aquele problema de liberar microfibras nos rios, nos mares, nos peixes. por uma fibra natural, uma fibra biodegradável, uma fibra que é mais confortável e uma fibra que tem sustentabilidade. E lá fora, na verdade, nós estamos trabalhando para conquistar um mercado maior do algodão brasileiro com um programa chamado Cotton Brasil, já que o Brasil hoje só participa, Lucas, com 20% do mercado de exportação do algodão. Então, nós estamos buscando uma participação maior desse mercado e uma maior valorização da pluma do algodão brasileiro, já que hoje, na média, o algodão brasileiro, ele é melhor em comprimento de fibra e resistência de fibra, em micromé do que o algodão dos nossos colegas agricultores norte-americanos. Presidente Busato, há uma preocupação com relação ao algodão fora da janela do estado do Mato Grosso? Preocupando, sim, Lucas. Mas eu estive, inclusive, semana passada, lá no Mato Grosso, andei, vamos dizer assim, em boa parte das fazendas e o que se tem lá é algumas regiões que estão com algum problema, tipo de problema de falta de chuvas, né? Mas a grande maioria não está correndo bem, a safra está correndo bem. E se nós tivermos uma chuva agora, nesse mês, uma boa chuva, vamos dizer assim, nós ainda teremos uma boa safra no Mato Grosso e no Brasil. E existe uma expectativa de aumento da área plantada para os próximos anos? Olha, vai depender muito de duas coisas. Primeiro, rentabilidade da cultura, né? E essa rentabilidade, Lucas, ela vem da produtividade, em primeiro lugar, e nisso os cotonicultores brasileiros estão de parabéns, porque pela utilização de tecnologia, pelo esforço que eles têm feito, pelo trabalho que eles têm tido, né? na plantio, condução, colheita, beneficiamento do algodão. Hoje, o produtor brasileiro consegue produzir o dobro de fibra do que o nosso concorrente, que é o produtor americano. O dobro, na mesma área. Então, nesse quesito, o Brasil é o número um. Nós temos a maior produtividade de algodão não irrigado do mundo. E o preço, né? Felizmente, o preço tem ajudado, está em bons níveis de preço, e isso atrai os produtores a plantar mais algodão, né? Então, é disso que vai depender. Agora, com certeza, nós devemos manter a área que foi plantada este ano e, quem sabe, voltarmos à área que cultivamos no ano passado, que era 17% maior do que a área que cultivamos este ano. Está aí, portanto, essa entrevista com o presidente da Abrapa, aqui no AgroLink News. Agora, vamos saber como fica a previsão do tempo para esta sexta-feira e também para o final de semana. Do AgroTempo, a previsão completa chega agora com Gabriel Luan Rodrigues, Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. O destaque para esta sexta-feira e final de semana continua sendo o avanço da frente fria, um avanço mais oceânico, diminuindo os volumes e também a área onde essas chuvas poderão ocorrer. Desta forma, temos maiores condições de chuvas, especialmente no leste do Paraná, litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Sendo este o comportamento para a sexta-feira. À medida que a frente fria avança, a massa de ar polar, frio e seco vai tomando conta. Nesta sexta-feira tivemos o amanhecer muito gelado no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Frio também no Mato Grosso do Sul e até mesmo no Mato Grosso, Rondônia e Acre, além de áreas do interior de São Paulo e sul de Minas Gerais. Isso na manhã de hoje. Esse frio diminui no sábado e no domingo, mas na região sul, especialmente nas serras e regiões de Planalto, ainda podemos esperar temperaturas abaixo dos 3 graus e formação de geadas. A frente fria continuará avançando tanto no sábado quanto no domingo, cada vez mais deslocada para o oceano e influenciando nas chuvas do litoral de Espírito Santo e Bahia. No domingo, em toda a faixa próxima ao litoral, desde Santa Catarina até o norte do litoral baiano, vamos ter uma maior presença de nebulosidade, mas sem condições de chuvas expressivas. Pois bem, Lucas, uma informação que a gente gostaria que fosse diferente é que a condição de tempo seco prevalece na parcela interior do país. Mesmo com o avanço da frente fria, essas chuvas não vão adentrar no interior. Então, nas regiões do Nordeste, do Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Oeste de São Paulo, Goiás, Distrito Federal, Minas, Sul do Tocantins, não tem condições para chuvas no decorrer desses próximos dias. No Mato Grosso do Sul, podemos até ter uma maior cobertura de nuvens, mas com pouca chance de chuva na sexta-feira e no final de semana o tempo é aberto. Em contraste com o tempo seco, na faixa norte do país, vamos ter uma maior distribuição dessas chuvas, desde o oeste do Amazonas até o Ceará. Volto contigo, Lucas, e um bom final de semana para todos. Obrigado pela participação e agora eu trago uma boa notícia para o setor da proteína animal no Brasil. O país, atenção, poderá vender carne suína para o Peru. E a Aline Merladete, direto do portal AgroLink, nos traz os detalhes. As exigências sanitárias para importação de carne suína brasileira foram aprovadas pelo governo peruano. Com isso, os produtores nacionais já poderão fazer negócios com o país andino. O governo determina diversas diretrizes e regras para a venda do produto brasileiro aos peruanos. As diretrizes regram desde a localização das propriedades até o monitoramento dos produtos, desde a origem até a entrega. O governo do Peru proibiu a importação de carne suína brasileira em razão da gripe suína. Com a volta da autorização, o mercado suíno retorna ao mercado regional. Obrigado pelas informações. E o milho fecha esta semana sendo negociado a saca de 60 quilos a R$ 106,00 em Cascavel, no Paraná. Maior cotação entre as principais praças brasileiras. Em Campinas, o milho sendo vendido a R$ 104,00. R$ 103,00 em Alta Mogiana, no estado de São Paulo. Em Erechim, no Rio Grande do Sul, R$ 101,00 é o preço do milho nesta semana. Em Uberaba, em Minas Gerais, R$ 95,00. Em Rio Verde, Goiás, R$ 94,00, cotação mais baixa. Em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso, onde o milho fecha a semana sendo comercializado, negociado a R$ 85,00. Com essas atualizações relativas ao mercado do milho, o AgroLink News fica por aqui. Nós desejamos a todos um excelente final de semana e na segunda-feira nós temos um novo encontro marcado. Até lá!